Rosânia tem um café inspirado na Itália, com o clima que remete ao inverno europeu. Por isso, os aparelhos de ar-condicionado estão em todo o espaço, mas ela tem as estratégias certas para economizar energia. As lâmpadas, que eram todas comuns, eu troquei todas por lâmpadas de LED. Deixo a claridade o máximo possível e tento ligar o ar depois das 11h30, na temperatura 24 graus, para manter refrigerado. O ar-condicionado e a geladeira deverão ser os eletrodomésticos mais usados dos próximos dias, por conta da onda de calor. E para esquentar ainda mais a cabeça do consumidor, a conta de energia vai ficar mais cara, não só pelo aumento do uso desses eletrodomésticos, mas pela bandeira tarifária vermelha patamar 2, mais de R$ 7,00 a cada 100 kWh. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado para dar um sinal de preço para o cidadão. Nosso sistema é um sistema hidrotérmico. Nós temos uma base de geração hidrelétrica que poupa água nos reservatórios para utilizá-la em períodos secos. E quando essa água falta, nós temos acionamento de termoelétricas para que a energia necessária para o nosso dia a dia seja gerada. Um comportamento essencial para economizar energia é a objetividade, principalmente quando a gente fala de freezer geladeira. Isso tanto no comércio quanto em casa. Ou seja, nada de abrir a porta e ficar ali olhando, pensando no que vai ser retirado. As coisas devem ficar em fácil acesso, para que a porta fique o menos tempo possível aberta. Se a gente vai pegar alguma coisa na geladeira, eu já sei que aqui dentro tem um pouco de água, um pouco de refrigerante, que eu vou saber o que a gente vai agora tomar. Então eu já sei que eu vou pegar, eu venho, pego, sem correria para não me acidentar nem nada, coloquei de fora e fechei. Vai evitar que a gente tenha uma nova troca de calor com o ambiente externo e interno e isso vai manter a temperatura na geladeira ainda refrigerada. Ah, e além de manter a temperatura do ar-condicionado acima dos 20 graus, dependendo do tamanho do espaço, a troca por um climatizador pode ser mais econômica. O ar-condicionado tem uma potência de refrigeração muito maior, mas como contraponto ele também faz com que o ambiente fique muito mais seco. Para onde a gente precisa de uma amplitude térmica muito grande, o ar-condicionado é o mais indicado. Agora, se a temperatura não precisa ficar extremamente gelada, um climatizador é o suficiente, vai consumir menos energia. Para se organizar e saber no que se deve segurar no consumo, a regra é a seguinte, todos os aparelhos que modificam temperatura são os mais gastadores. A Rosânia, sabendo bem disso, também sugere desligar o chuveiro nesse nosso tempinho caloroso atual. Um banhozinho mais frio, né? Porque quente não tem como aguentar.